Se você é um entusiasta da linguística, um amante da história ou simplesmente curioso sobre as origens das línguas que houve hoje, este vídeo é para você. Então, não perca tempo e junte-se a nós enquanto exploramos a rica tapeçaria das línguas eslavas. A origem das línguas eslavas remonta a um período pré-histórico, durante o qual os antepassados dos eslavos migraram para a região da Europa Oriental, provavelmente há milhares de anos. Esses povos eslavos ancestrais se estabeleceram em uma vasta área que se estendia desde o leste da Europa até as regiões dos Balcãs. O proto-eslavo, a língua ancestral comum de todas as línguas eslavas, é uma reconstrução linguística feita por estudiosos com base em evidências linguísticas, arqueológicas e antropológicas. Uma vez que este período precede o desenvolvimento da escrita, não temos registros escritos diretos da língua proto-eslava. No entanto, podemos inferir sua existência e características através de cooperações sistemáticas entre as línguas eslavas modernas e de outros ramos da família indo-europeia. Os linguistas aplicam o método comparativo para identificar padrões de semelhanças e diferenças entre as línguas eslavas modernas e reconstruir as formas linguísticas que seriam características do proto-eslavo. Este processo envolve analisar o vocabulário básico, as estruturas gramaticais, os padrões fonéticos e outras características linguísticas compartilhadas pelas línguas eslavas modernas. É importante ressaltar que a reconstrução do proto-eslavo não é uma tarefa simples e está sujeita a debates e revisões entre os linguistas. As reconstruções podem variar dependendo das teorias linguísticas adotadas e das evidências disponíveis. No entanto, mesmo com essas incertezas, o estudo do proto-eslavo é crucial para entender a história e a evolução das línguas eslavas, fornecendo insights valiosos sobre as origens e migrações dos povos eslavos antigos, bem como sobre os processos de mudança linguística ao longo do tempo. A divisão e diversificação das línguas eslavas é um processo complexo que ocorreu ao longo de séculos de interação entre os diferentes grupos étnicos e culturais que habitavam a região da Europa Oriental e Central. Essa divisão foi influenciada por uma variedade de fatores, incluindo migrações populacionais, interações culturais e geografia. Línguas eslavas ocidentais As línguas eslavas ocidentais, que incluem o polonês, o tcheco e o eslovaco, têm suas origens nas áreas que hoje compreendem a Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia, bem como regiões adjacentes. Essas línguas foram influenciadas pelo contato com o mundo germânico, resultando em empréstimos linguísticos e influências culturais significativas. Além disso, a cristianização latina teve um impacto importante nas línguas eslavas ocidentais, especialmente no vocabulário religioso e nas práticas litúrgicas. As línguas eslavas orientais, que compreendem o russo, o ucraniano e o bielorrusso, têm suas raízes nas regiões da Rússia, Ucrânia e Bielorrusia, bem como em áreas adjacentes. Essas línguas foram influenciadas pelo contato com os povos túrquicos e bálticos, resultando em empréstimos linguísticos e influências culturais. Além disso, a cristianização do leste eslavo pelos missionários bizantinos teve um impacto significativo nas línguas eslavas orientais, especialmente no uso do alfabeto cirílico e no vocabulário religioso. Línguas eslavas meridionais As línguas eslavas meridionais, que englobam o sérvio, o croata, o bósnio, o monte negrino, o macedônio, o búlgaro e o esloveno, têm suas origens nos Balcãs e nas regiões adjacentes. Essas línguas foram influenciadas por uma variedade de culturas e idiomas devido à sua posição geográfica estratégica. O contato com o Império Romano, o Império Bizantino e os Otomanos, entre outros, deixou uma marca profunda nas línguas e culturas dos povos eslavos meridionais. É importante ressaltar que as fronteiras entre esses grupos linguísticos nem sempre são nítidas e há uma sobreposição de características linguísticas e culturais em muitas áreas. Além disso, ao longo da história, houve movimentos populacionais e mudanças políticas que influenciaram a distribuição e a evolução das línguas eslavas. No entanto, a divisão em línguas eslavas ocidentais, orientais e meridionais continua a ser uma estrutura útil para entender a diversidade linguística e cultural dos povos eslavos. As línguas eslavas foram influenciadas por uma variedade de culturas e idiomas ao longo da história devido à posição geográfica estratégica das regiões onde eram faladas e aos contatos comerciais, políticos e culturais com outros povos e impérios. Aqui estão algumas das principais influências externas nas diferentes sugrupos das línguas eslavas. Línguas eslavas orientais Império Romano e Império Bizantino O contato com o Império Romano e, mais tarde, com o Império Bizantino, trouxe influências significativas do latim e do grego para as línguas eslavas orientais. Isso é evidente na incorporação de empréstimos linguísticos, especialmente em vocabulário religioso, administrativo e cultural. Povos túrquicos e bálticos As interações com povos túrquicos e bálticos também deixaram suas marcas nas línguas eslavas orientais, resultando em empréstimos linguísticos e influências culturais. Línguas eslavas ocidentais Germânicos e magiares As línguas eslavas ocidentais foram influenciadas pelo contato com os povos germânicos e os magiares. Isso se reflete em empréstimos linguísticos, especialmente em vocabulário relacionado à agricultura, comércio e administração. Cristianização latina A cristianização das terras onde as línguas eslavas ocidentais eram faladas trouxe influências significativas do latim eclesiástico, especialmente no vocabulário religioso e nas práticas litúrgicas. Línguas eslavas meridiones Império Romano e Império Bizantino O contato com o Império Romano e o Império Bizantino foi uma fonte importante de influência para as línguas eslavas meridionais, especialmente em áreas como vocabulário militar, administrativo e religioso. Turco-otomano Devido à posição geográfica dos Balcãs, as línguas eslavas meridionais foram influenciadas pelo turco-otomano durante o período de domínio otomano na região. Isso é evidente em empréstimos linguísticos, especialmente em vocabulário relacionado à administração, culinária e vida cotidiana. Essas influências externas enriqueceram o vocabulário e a cultura das línguas eslavas, demonstrando a natureza dinâmica e multifacetada do desenvolvimento linguístico e cultural ao longo da história. No século XIX, o nacionalismo romântico teve um impacto profundo nas sociedades europeias, incluindo as comunidades eslavas. Esse movimento enfatizava a importância da identidade nacional e cultural, promovendo a ideia de que cada nação deveria ter sua própria língua, cultura e história distintas. Como resultado, houve um aumento significativo do interesse nas línguas vernáculas e um esforço para padronizá-las e modernizá-las. Desenvolvimento de gramáticas e dicionários Durante o século XIX, foram publicadas diversas gramáticas e dicionários das línguas eslavas, visando estabelecer regras e padrões linguísticos consistentes. Essas obras forneceram uma base sólida para o estudo e o ensino das línguas eslavas, ajudando a estabelecer normas linguísticas e a difundir o uso correto da língua entre a população. Padronização da ortografia Um aspecto importante do processo de padronização foi a adoção de ortografias padronizadas para as línguas eslavas. Anteriormente, muitas línguas eslavas não tinham uma ortografia uniforme e consistente, o que dificultava a comunicação escrita e a difusão da literatura. A padronização da ortografia ajudou a resolver esse problema, tornando a escrita mais acessível e facilitando a disseminação das obras literárias e educacionais. Promoção do uso das línguas vernáculas Um dos objetivos do movimento de padronização e modernização das línguas eslavas era promover o uso das línguas vernáculas na literatura, na educação e na esfera pública em geral. Isso envolveu a tradução de obras literárias e científicas para as línguas eslavas, bem como o estabelecimento de escolas e instituições de ensino que utilizavam essas línguas como línguas de instrução. Afirmação da identidade nacional e cultural O processo de padronização das línguas eslavas refletiu o desejo das comunidades eslavas de afirmar sua identidade nacional e cultural em meio a um contexto de crescente nacionalismo. Ao estabelecer normas linguísticas e promover o uso das línguas vernáculas, as comunidades eslavas buscaram fortalecer seus laços culturais e preservar sua herança linguística única. Em suma, o movimento de padronização e modernização das línguas eslavas no século XIX foi um marco importante na história linguística e cultural dessas comunidades, contribuindo para a preservação e a revitalização das línguas eslavas e para o fortalecimento da identidade nacional e cultural dos povos eslavos. No século XX e além, as línguas eslavas enfrentaram uma série de desafios e transformações, moldadas por mudanças políticas, sociais, tecnológicas e culturais. Aqui estão algumas maneiras pelas quais essas línguas continuaram a evoluir. Após o colapso da Iugoslávia O colapso da Iugoslávia na década de 1990 teve um impacto significativo nas línguas eslavas da região, especialmente o sérvio, o croata, o bósnio e o montenegrino. Após a dissolução do país, cada uma dessas repúblicas buscou afirmar sua identidade nacional através da linguagem, resultando em mudanças linguísticas e políticas. Por exemplo, a criação de novas normas linguísticas e a adição de vocabulário específico foram utilizadas como formas de distinção entre as línguas. Houve debates intensos sobre se o sérvio, o croata, o bósnio e o montenegrino são línguas distintas ou variantes de uma única língua. Esse debate reflete não apenas questões linguísticas, mas também tensões políticas e étnicas na região. Influência da globalização e da cultura pop ocidental Como resultado da globalização e da influência da cultura pop ocidental, as línguas eslavas estão constantemente absorvendo empréstimos linguísticos, especialmente do inglês. Palavras e expressões em inglês são frequentemente incorporadas ao vocabulário das línguas eslavas, especialmente em áreas como tecnologia, entretenimento e mídia. Além disso, a popularidade da internet e das mídias sociais têm desempenhado um papel na disseminação de novas palavras e expressões em todas as línguas, incluindo as línguas eslavas. Isso pode levar a mudanças no léxico e na gramática, à medida que as línguas se adaptam para incorporar essas influências externas. Evolução tecnológica e comunicação A evolução tecnológica, como a proliferação de smartphones e aplicativos de mensagens, também influencia a evolução das línguas eslavas. Novas formas de comunicação, como mensagens de texto e redes sociais, estão dando origem a formas abreviadas de escrita e novos padrões de linguagem que podem afetar a maneira como as línguas são usadas e percebidas. Em resumo, as línguas eslavas continuam a evoluir em resposta a uma variedade de fatores, incluindo mudanças políticas, sociais, tecnológicas e culturais. Enquanto buscam preservar sua identidade linguística e cultural, as línguas eslavas também estão se adaptando às demandas do mundo moderno e às influências globais em constante mudança. Em conclusão, ao explorarmos a história e evolução das línguas eslavas, podemos apreciar a complexidade e a diversidade desse rico legado linguístico. Desde suas origens na proto-história até os desenvolvimentos contemporâneos, essas línguas foram moldadas por uma interação complexa de fatores culturais, políticos, sociais e tecnológicos. Ao longo dos séculos, as línguas eslavas continuaram a evoluir, adaptando-se às mudanças do mundo ao seu redor e refletindo as identidades únicas das comunidades eslavas em toda a Europa central e oriental. Embora enfrentem desafios e influências externas, essas línguas permanecem uma parte vibrante e essencial do patrimônio linguístico e cultural da humanidade, enriquecendo nossas vidas e oferecendo insights valiosos sobre a complexidade da experiência humana. Que possamos continuar a valorizar e celebrar a rica diversidade das línguas eslavas e seu papel na construção de pontes entre povos e culturas.